A trânsito está a fazer brilhos em toda a cidade, brilhos itinerantes, não só nos bairros, mas em qualquer local da cidade, estamos aí presentes. E a gente depara com várias situações, as principais são falta de debilitação, infelizmente muitos condutores estão trafegando com a documentação do veículo atrasada ainda. A gente depara com muitos veículos ainda que infelizmente estão em perto da cidade de conservação, mas pelo que parece, muitos estão com documentação regulares. Mas a gente está intensificando as principais ações, aqueles que a gente depara que não estejam em condições ideais para circular, a gente está removendo o pátio do ETRAN. Primeiramente, dirigir com atenção, usar 100% de segurança, que é prioridade para a preservação da dissidência e a preservação da vida. E dirigir-se com atenção, manter a tranquilidade no trânsito, dirigir com atenção, usar o cinto, é importante. Segurança do condutor, ter mais os olhos da vida.